Ana Ilson Produções Ana Ilson Produções Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Ana Ilson Produções Tudo só isso Nada de harém Eu só quero meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem meu xodó Eu sou do se ela não vem Eu fico preocupado Eu fico só apaixonado Quando do meu lado não tinha lá Porque a minha tragia Pista barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor E quando estou me combinou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente ainda fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Ana Ilson Produções Olá bebê meu povo Ei Dudu Você meu parceiro amigo De todas as horas Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu vou te olhar As nossas mensagens num momento Dessa razoos Eu tô pagando o sentimento São essas razões Pra gente viver Pra gente crescer Pra gente aprender O que sempre é fazer Não importa quem Não importa até fazer o ruim Eu quero te dizer Vou me trazer amigo, me conhecer, me compartilhar E também pode contar comigo quando precisar Não importa o que a vida nos levar Deus, amigo, raio, sempre nos acompanhar Nessa vida a gente só leva o que viveu Muito valeu, boa sorte, amigo, pra você ver Dentro do batidão, o som dos paredões Você, meu parceiro, amigo de todas as horas No peito, levá-lo comigo, você vai chorar As nossas estadas, o momento de todas as emoções Trabalho, amor e sentimento, são essas razões Pra gente viver, pra gente crescer, pra gente aprender Sempre a fazer, não importa quem, não importa o que é fazer o ruim Eu quero te dizer, vou me trazer amigo, me conhecer, me compartilhar E também pode contar comigo quando precisar Não importa o que a vida nos levar Deus, amigo, raio, sempre nos acompanhar Nessa vida a gente só leva o que viveu Muito valeu, boa sorte, amigo, pra você ver Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem vinte e quatro horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve, amor, que a paixão eu erro Mesmo que demore, por você eu espero Mas venha correndo, que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressão Estar em seus braços e poder te amar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar nada pra mim Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer Eu sinto que você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto que você é sério, é sério, é sério Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem vinte e quatro horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve, amor, que a paixão eu erro Mesmo que demore, por você eu espero Mas venha correndo, que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressão Estar em seus braços e poder te amar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar nada pra mim Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto que você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto que você é sério, é sério, é sério, é sério O que eu sinto que você é sério, é sério, é sério, é sério Tô com medo, mas fiei coragem Agora Com a força da paixão que faz lhe dar o coração que chora O meu corpo te procura e meu desejo que é você Agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida e tu devolva o seu amor Agora Pensa em tudo o que foi bom Eu te peço o coração e implora Te prometo que te faço meu eterno amor Agora Ana Ilson Produções Sei que volto se entender que fez Tô com medo, mas fiei coragem Que antes de perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar Eu vou falar enquanto não chora Então me escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos e peço a Deus de oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão que faz lhe dar o coração que chora O meu corpo te procura e meu desejo que é você Agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida e tu devolva o seu amor Agora Pensa em tudo o que foi bom Eu te peço o coração e implora Te prometo que eu te faço o meu eterno amor Agora Onde é o meu amor? Diga por favor O que está fazendo agora? Ei Dudu Será que nunca me amou? Também se me amou? Também se me enganou Está sozinha agora chora A saudade, a solidão, me aperta o coração As horas com a sinal passam Vou me tento viver, tão longe de você As lembranças me não tratam Volta, meu amor Enquleta a nossa cama Volta, meu amor Meu amor Meu coração por te chamar Volta, meu amor Vem me agonça com os teus beijos Volta, meu amor Vem me agonça com os teus beijos A saudade, a solidão, me aperta o coração As horas com a sinal passam Vou me tento viver, tão longe de você As lembranças me não tratam Volta, meu amor Enquleta a nossa cama Volta, meu amor Meu amor Meu coração por te chamar Volta, meu amor Vem me agonça com os teus beijos Volta, meu amor Vem me agonça com os teus beijos Volta, meu amor Anahilson Produções Me acostumei com a dor Eu já tentei Mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Promete pensar em mim Vem com Júlia Marques Anailson Produções Não te adianto, eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei Mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Promete pensar em mim Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Promete pensar em mim A naílson Produções Peito do Batidão Pensando bem Eu gosto mesmo de você Pensando bem Quero dizer Que amo ter te conhecido Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste Escolher Um sentimento tão bonito Querido do Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar Tanto assim Sempre foi um grande amigo seu Só que não sei mais Se assim vai ser Sempre te contei Segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor em todo o coração Me diz agora o que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo Não dá mais Peito do Batidão O som dos varedores Pensando bem Eu gosto mesmo de você Pensando bem Quero dizer Que amo ter te conhecido Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste Escolher Um sentimento tão bonito Querido do Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar Tanto assim Sempre foi um grande amigo seu Só que não sei mais Se assim vai ser Sempre te contei Segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor em todo o coração Me diz agora o que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo Não dá mais Ana e o som Produção Pega as duas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu um pro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Que tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Ana e o som Produção Pega as duas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu um pro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Que tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Ana e o som Produções Aperta esse avião Tem vontade de descer Que ele já saiu do chão Bota o tempo pra dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo E eu não peço Eu chorava Por saudade de você Que você não me escutava Eu só queria te dizer Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu só queria te dizer Que eu amo você Eu amo 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 Eu amo você O que é amor? 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 Oh, I can't see look your pain, I feel you're giving love again I'm just bound to go, it's time I hear you say This is the rhythm of the night, of night, oh yeah The rhythm of the night, this is the rhythm of my life My life, oh yeah, the rhythm of the night You can't see look your pain, you're giving love again I'm downありがとう When we started over here you say This is the rhythm of the night Oh night Oh yeah The rhythm of the night This is the rhythm of my life My life Oh yeah This is the rhythm of the night Oh night Oh yeah This is the rhythm of my life My life Oh yeah The rhythm of her life